Programa VIP, oferecimento, neste dia dos pais, estampe na cara que você é filho dele, óculos bambu, a cara do Brasil. Origami Buffet, parabéns pra você, é no Origami Buffet, 3627 4080. Se no trabalho ou fora dele a vida pede mais, faça o plano Unimed Fácil e Vita Alimentais, com showroom e preços especiais na New Glossy. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos ao programa VIP. Hoje tem Chitãozinho e Chororó aqui no VIP, eles que se apresentaram no último dia 27 de julho, no Festival de Inverno de Chapada dos Guimarães. E tem também o lançamento da oitava edição do Cuiabá Fashion, que aconteceu lá no restaurante Mahalo. Eu estive presente e você confere agora aqui no VIP. Olha, e pra explicar pra gente como vai funcionar essa oitava edição do Cuiabá Fashion, estão aqui comigo a Janete e o deputado Riva. A Janete que é a presidente da Sala da Mulher e já há oito anos esse evento vem sendo feito com muito sucesso. Cada ano tem que se superar, né Janete? Quais são os objetivos pra esse ano? Bom, o nosso objetivo maior é a arrecadação. Nós elencamos duas entidades pra neste ano, que é o Semper, que é um centro pedagógico que beneficia crianças carentes, né? E o Resgatando Vidas, do Padre Anchieta, que faz o trabalho de recuperação com os drogados. Mas vamos ao evento, é oitava edição. O desfile está na coordenação novamente de Edson Guilherme. Eu falo, Edson, e as novidades? Ele fala, não posso contar. Não posso falar nada, é segredo. Então até pra nós, no momento, acaba sendo uma surpresa. Mas teremos, a passarela será de uma forma diferente, as pessoas vão ter uma pequena arquibancada. Vai ser um show diferente, com certeza. Mas o que mais fica, Eduardo, é essa possibilidade, não só de nós podermos ajudar essas duas entidades, com essa pequena quantia, que é simbólica, representando essa arrecadação, mas a visibilidade. Assim, eu tenho certeza, e como eu, que já não havia ouvido ainda falar sobre o Centro Resgatando Vidas e sobre o SEMPER, a gente dá outra oportunidade para todas as pessoas conhecerem, saberem que temos pessoas no seu dia a dia fazendo esse trabalho maravilhoso de titãs que eles fazem, e tentando sobreviver. Então por isso que a gente elencou as duas, pedimos a colaboração, a participação de cada um que estiver nos assistindo, para que compre o seu ingresso, que possa lá, abrilhantar também o nosso evento no maior show de solidariedade do Mato Grosso. Ó, o deputado Riva, eu acho que é a pessoa nesse estado que recebe mais pedidos diariamente, o gabinete dele está lotado, principalmente com os prefeitos do interior, sempre com uma demanda, leva lá, vamos falar com o governador, e sempre usa o Riva como interlocutor. Nesse caso aqui é café pequeno, não é, Riva? Vamos ajudar as entidades com o evento e tal, mas a demanda que você tem diariamente é pesada, né? A demanda é imensa, ela é muito grande, principalmente que o estado do Mato Grosso é um estado que ainda deixa a desejar na área social. Falta muito investimento. Por exemplo, nós temos poucas instituições que cuidam da recuperação de dependentes químicos. Aqui está um exemplo, a Sala da Mulher vai ajudar uma dessas instituições, que lida com pessoas especiais. Mas o mais importante de tudo, Eduardo, é que o Cuiabá Fecho, ele é um evento da Sala da Mulher, que tem vários aspectos. Primeiro, é um evento de moda, Cuiabá ressentia de um evento dessa envergadura. Segundo, ele tem um aspecto social muito relevante, que vai ajudar instituições. E um outro papel que, no meu entender, é importante é a interação com a sociedade cuiabana, que, às vezes, fica um pouco distante. E a Sala da Mulher, lá na Assembleia, ela tem sido muito importante, tem sido um instrumento de aproximação com a sociedade. E o empresário, por exemplo, que ele não quer apenas comprar um convite para ir lá, né? Mas ele quer ajudar, fala, não, eu vou ajudar as entidades aí, através da Sala da Mulher. Eu tenho uma distribuidora de medicamentos, por exemplo, e vou doar lá, sem fardo de fralda geriátrica, por exemplo. A gente faz essa ponte sempre. Por exemplo, nós recebemos sempre toneladas de alimento. Então, como muitas entidades procuram a Sala da Mulher para serem beneficiadas, quando a gente recebe esse tipo de doação, ou brinquedos, ou alimentação, a gente já repassa rapidamente, porque a gente sabe da carência. E quando a gente fala que, da forma que você pode ajudar, quando a gente, essa visibilidade que a gente traz para essas entidades, é que o empresário possa ir lá diretamente também. Bom, onde é que se compra convites para participar do evento, contato, como é que faz? Bom, na Sala da Mulher, nós estamos com postos de venda, a partir de amanhã, na Assembleia. Os lojistas que participam também desse desfile, também têm sua cota. Por isso que é um sucesso, né? Bastante gente trabalhando unida por um mesmo objetivo, o ideal, né? A gente acaba fazendo bastante por essas entidades. Parabéns, mais uma vez, pela iniciativa. Chame também a Roseli Barbosa, que foi ela ou foi você que começou essa história? Foi Roseli. Foi Roseli quem começou. Começou com ela. Começou com ela. Aí passou por você, Andréia. Exato, depois por mim. A Roseli fez dois, Andréia dois, e eu já estou no quarto. No quarto? No quarto. Beijo. Obrigada. Obrigada. Olha, nós estaremos presentes na oitava edição do Cuiabá Fashion, que acontece no dia 29, lá no cenário rural, tá legal? Agora eu tenho uma dica VIP pra vocês, presta atenção. Olha só. Seja bem-vindo ao Condomínio Vivere. Conforto e segurança na medida dos seus sonhos. São 124 metros quadrados que valorizam o seu estilo de vida. Casas individualizadas, 3 quartos sendo uma suíte, ampla área de lazer, localização privilegiada. Entregue com acabamento em granito e porcelanato. Visite o decorado Condomínio Vivere, o empreendimento Fatex Construtora. Vendas 3315 3444. Olha, o Condomínio Vivere, que é da Construtora Fatex, tem hoje o metro quadrado mais acessível oferecido no mercado. Vale a pena você conhecer o decorado, tá legal? No próximo bloco, nós temos Chitãozinho e Chororó. Fica aí que voltamos rapidinho. Até já. Quem é VIP, passa por aqui. Nós também. E ato seita lá. Sao. E ato seita lá. Tchau, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.